Boa noite. Boa noite. Hoje o nosso cenário político é especial sobre o debate TCM. Você vai acompanhar a expectativa e todos os detalhes do programa que começa daqui a pouco. O cenário político está no ar. Programa de hoje, mais do que especial, é dia de debate com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte aqui na TCM. Os candidatos ao posto principal do Executivo Estadual vão estar aqui na TCM falando com você, nosso telespectador, debatendo entre si, mostrando suas ideias, suas propostas, discutindo com seus opositores. E você acompanha tudo. Este talvez seja o debate mais importante para o Rio Grande do Norte, porque vai alcançar uma parcela do interior do Rio Grande do Norte muito representativa. E agora, no cenário político, você acompanha os bastidores, a expectativa para o debate que começa logo mais às 8h15 da noite. Boa noite, Ivonu Frachetes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do cenário político TCM ao vivo, direto de Mossoró, para mais de 10 cidades do interior potiguar que possuem os serviços da TCM. Além, claro, da internet. Estamos ao vivo no TCMnoticia.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo no YouTube com o debate. As rádios do grupo estarão integradas. 95 FM de Mossoró, 98 FM de Apudi, a princesa de Assu. Então, daqui a pouquinho tem também algumas atividades aqui do programa que vão ser importantes para o debate, né, Carol? Pois é. Lembrando que você também assiste ao vivo no TCMplay.tv.br. E quando o debate começar vai ter aí uma série de canais para você acompanhar. Hoje a gente conversa com o nosso colega Tibúcio Mário, que muitas vezes participa com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente fala já com ele. Lembrando que você também pode participar do programa de hoje. Pelas nossas redes sociais, temos o nosso Twitter, arroba Cenapolítico TCM. WhatsApp, 8802-8979. E o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Aproveita para seguir. Se você ainda não segue, manda seu direct para a gente. Então, marca a gente na sua postagem. Estamos aqui e você já vê aqui atrás de Vunuvo Prachedes, ó. O estúdio do debate, exatamente ao lado do estúdio do cenário político, já estão dispostos os púlpitos. E o que a gente vai ter, que Vunuvo estava comentando, é justamente o sorteio da ordem dos candidatos nesse púlpito, né, Vunuvo? No segundo bloco, daqui a pouco a gente vai fazer esse sorteio. Daqui a pouco, está aqui a urna, ó, do meu lado, a urna com os nomes dos candidatos e a gente vai fazer este sorteio. Carol, antes de a gente dar sequência aqui, eu preciso mandar um alô para os telespectadores. Encontrei na rua, caminhando, e quando a gente recebe assim, alô, Vunuvo, rapaz, mandou um alô para mim. Anotei aqui, Carol, o Ferroada, que mandou um alô aqui para o Cabeça e o Queixado, pessoal da SF. Galera da SF, pessoal que trabalha em construção, trabalha em condomínio, acompanhando sempre aqui o nosso cenário político. Um abraço aí para o Ferroada. Tá aí. Então, gostei dos nomes, viu? Obrigada pela audiência, viu, minha gente? E agora sim, Tibúrcio, o Marinho, nosso colega jornalista lá da 98FM de Apodi, que faz o reforço aqui nos comentários deste programa Cenário Político Especial. Boa noite, Tibúrcio. Boa noite, Carol. Boa noite, Vunuvo. Público telespectador, muito bom estar com vocês hoje aqui para a gente falar um pouco a respeito desse momento tão especial que é o debate com relação às eleições de 2022. Tibúrcio, em relação ao debate, eu estava comentando aqui que esse debate é muito representativo para o interior do Rio Grande do Norte. A rede TCM alcança aí, junto, através das rádios, muitos municípios. Eu não quero nem arriscar o número para não errar aqui e não ficar feio, porque a cobertura é realmente muito grande, uma boa parte do interior do Rio Grande do Norte. Para os candidatos, o que é que o senhor acha? Isso representa, isso é importante para os candidatos? Ô, Carol, não só é importante para os candidatos, mas também é muito importante para o próprio eleitor. Porque o debate é uma oportunidade onde o eleitor pode tirar um pouco daquele candidato que ele pensa em votar, aquele eleitor que ainda está em dúvida, não é? E quando se fala para o governo do Estado, a gente ainda tem uma boa parcela de eleitores que não sabem em quem vai votar. Então, essa é uma oportunidade do candidato também chegar mais próximo do eleitor. Já que é uma campanha rápida e que o candidato não vai ter muito contato com o eleitor, então aproveita esse espaço através do debate, através das perguntas que serão feitas aqui do debate, para se aproximar e, na verdade, tirar aquela dúvida do eleitor e, quem sabe, ali ganhar o voto daquele eleitor que ainda está indeciso. Tibúcio, com a sua experiência do rádio, este programa especial, este debate, sendo transmitido através da 98 de Apodi, da 95 aqui em Mossoró, da Rádio Princesa. Qual a importância de um produto como este, que a TCM prepara, recebendo os candidatos, ser transmitido no rádio, que vai muito longe e que atinge uma parcela da população, por exemplo, que não tem acesso à internet? Qual a importância? Exatamente. Não só aquela parcela de ouvintes que não têm acesso à internet, mas também aqueles que não têm acesso à televisão. A televisão, muitas vezes, ela chega através da parabólica, retransmitindo uma programação que é de fora. Então, quando o rádio leva essa contribuição para o eleitor, para o ouvinte, faz com que ele também possa, de certa forma, ficar sabendo do que está acontecendo. Ao contrário de outros debates, quando o eleitor só tem a oportunidade de vislumbrar através da televisão. Então, é uma oportunidade muito grande, principalmente o cidadão que está lá na zona rural, aquele que está nas cidades mais diversas do Rio Grande do Norte, principalmente da região, eles poderão ter essa oportunidade de conhecer de perto as propostas do seu candidato. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter a repórter Natália Rebouças, que vai mostrar para você toda a movimentação aqui nas dependências da TCM, os bastidores do debate que acontece daqui a pouquinho, logo mais às 8h15 da noite. Mas a gente falando aqui, Ivonu, Vitibúcio, sobre o interior do Rio Grande do Norte, a gente fala daqui a pouquinho sobre as presenças confirmadas ou não, né? E não, aliás, confirmadas. Mas existe uma questão muito interessante em relação a dois dos postulantes, e principalmente, na minha opinião, o Fábio Dantas, porque ele está numa corrida contra o tempo, uma campanha realmente muito curta, são 45 dias, faltam praticamente duas semanas, já passamos mais da metade do período de campanha, e ele continua pouco conhecido no interior do Rio Grande do Norte. Então, a presença para ele aqui deve ser fundamental. Sim, é uma grande oportunidade, porque aquilo que a gente falou, candidatos que não vão ter a oportunidade de ter esse contato com o eleitor. O Fábio Dantas já foi vice-governador do Estado, mas eu tenho certeza que ele não conhece um pouco do interior, ele é muito ligado à região metropolitana, ele não conhece um pouco do interior. E como o sistema TCM alcança mais de 12 cidades, e principalmente através do rádio, quando tem a oportunidade de entrar, de estar em vários municípios, então, para ele, para a Clorissa e outros demais candidatos, é de suma importância um debate desse tipo, porque eles vão ter esse alcance. E agora sim, nós temos Natália Rebouças, que está aqui nas dependências da TCM, vai trazer para a gente os bastidores, e o que é que está acontecendo aqui fora do estúdio, porque tem movimento, tem toda uma equipe se preparando, apostos para começar essa transmissão importante para você, telespectador. Natália Rebouças, boa noite. Boa noite, Ivonúvio. Pois é, a gente está aqui mostrando para vocês um pouco dos bastidores, o que está rolando aí antes de iniciar esse debate das eleições 2022. Essa sala aqui, como você está vendo, é reservada para os assessores, aqueles que vêm acompanhando os candidatos durante o debate, os assessores que chegam junto com os candidatos, ficam aqui acompanhando, e podem também dar algum suporte no momento dos intervalos aí do debate. Esse debate que vão ter aí seis blocos, o debate vai contar com seis blocos, com vários temas desenvolvidos para a apresentação das propostas dos candidatos. Mas eu vou andar um pouquinho mais, para mostrar para você um pouco também do estúdio. Vocês iniciaram aí o programa mostrando como é que está aí o estúdio, para o debate das eleições, mas eu vou entrar também aqui no estúdio para mostrar para você, que é o nosso estúdio 1, que foi reservado aqui para o debate. E aqui, o estúdio 1, ele foi o estúdio reservado para o debate. A gente vai ter aqui todos os candidatos posicionados nesse espaço que foi montado especificamente para o debate eleições 2022. E olha só, Carol, Vonub, vocês falaram aí, no segundo bloco vão ter as definições dessa disposição dos candidatos a partir desse sorteio que será realizado no cenário político. E a gente vai saber qual será o posicionamento de cada candidato aí, da esquerda para a direita, que eles vão ocupar aqui nesse cenário montado especificamente para o debate das eleições 2022. Esse projeto eleições 2022 que não iniciou com o debate, tivemos as pesquisas realizadas pelo grupo TCM, temos também o dia da eleição com toda a cobertura especial, com a cobertura o dia todo, e também a apuração aqui através do jornalismo da TCM. Tem toda uma equipe envolvida e dedicada aí a esse trabalho de cobertura das eleições 2022. Eu volto com vocês aí no estúdio, e daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Muito obrigada, Natália Rebouças. No próximo bloco a gente traz mais informação e conversa mais aqui nesse cenário político especial debate TCM. Daqui a pouco a gente volta.